Hoje a gente vai reagir, setup dos inscri... O setup escolhido hoje, do mano Bruno Fani. Se você quiser mandar seu setup pra reagir, é no Discord, o link vai estar na descrição. Já deixa seu like, se inscreve, comenta qualquer coisa pra engajar esse boteco de tecnologia e vamos acompanhar de perto o setup do Brunão. Para de mandar áudio, eu tô na urânia, velho, as bombas! Fala pessoal, beleza? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui no meu setup. Esse setup eu uso pra programar e também pra uma jogatina de vez em quando. Vamos começar pelo laptop. Aqui nós temos um laptop da Dell, um rosto 5320. Dellzinho de firma, tá ligado né papai? Tem um ninho de firma? Ele tem um Dellzinho de firma. Eu tenho mais detalhes dele lá no meu canal. E aí tem mais detalhes específicos da configuração. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais aí, pode pausar o vídeo e ver um pouco da configuração dele aqui. Vamos ver a configuração dele, cara. Tudo é ozinho de firma dele, cara. Ele tem um i7 de 12ª geração. Ele tem 16 GB de memória. É isso mesmo? Parece que é, hein? É, cara. Eu uso pra programar, sou programador. O famoso Full Stack Developer, programador web. Full esterco. E quando eu não tô desenvolvendo sistemas, eu também uso esse computador pra assistir vídeos, coisas mais simples do dia a dia. Até pra uma jogatina leve de algum outro jogo que seja ocupativo com Linux. Desculpa, tô gripado. XV. É, basicamente isso. Pra jogar normalmente, eu tenho esse outro computador aqui embaixo. Inclusive tem uma placa Radeon aqui em cima. Que depois eu conto a história dela, mas... Esse PC eu uso pra jogar. E pra alternar entre um e outro, aqui embaixo tem um KVM. KVM não, na verdade, só um... Na verdade é um USB Switcher, não é um KVM. Caraca, ó, é isso aí, mano. Isso é do preço do meu setup inteiro. Só esse Switcher dele aí. Então, eu aperto aqui. Ele desliga e liga aqui. O teclado, mouse, fone e o microfone. E eu venho aqui e alterno o monitor pro outro computador. E aí fica com o Windows aqui que eu uso pra jogar. E aí pra fazer de volta, eu venho aqui. Alterno pro HDMI. Venho novamente aqui de baixo. E ligo o DLzinho de firma. E alterno novamente. E demora um pouquinho pra inicializar o teclado. Caraca, olha só. O maluco, ele tem um... Um pintinho, tá ligado? Aqueles pintinhos de corda que ficam pulando assim, ó. Um cubo mágico. E tem aquele bonequinho. Cara, é o Doug. É o Doug Funny, cara. Caralho, ele tem um... Ele é velho. Ele é velho. Isso aí entrega a idade, mano. Você deve 30 a mais, papai. E... Mas ele volta normalmente. E eu consegui voltar a trabalhar pra cá. Tecladinho furo. Então é isso. A partir dos computadores. Dos periféricos. Eu tenho... Eu uso esse mouse aqui. Que é um... Header X, Hyper Speed. Playboy. Playboy. Ele é sem fio. Tanto o Bluetooth quanto o 2.4 GHz. Quando eu tô aqui, eu uso ele com o USB Switcher e com o dongle dele aqui debaixo. Quando eu uso só com ele um laptop fora, eu uso... Treina a fúfala. Tem uma anilhazinha ali, ó. O Bluetooth, ele. Funciona bem também. Uma anilhazinha ou uma Powerball. Ele usa só uma pinha. Um... Que dura bastante. No teclado. Eu tenho esse T-Dagger. E... Um teclado simples. Eu não lembro o modelo dele. Mas tá aí pra quem quiser ver. Muita luzinha. Muita luzinha. Mousepad. Gamer genérico. Normalmente eu tenho um preto. Mas como preto, ele acaba sujando mais rápido. Não é que ele suja mais rápido. A sujeira aparece mais rápido. Então esse aqui é a sujeira. Ele suja menos, né? A sujeira demora mais pra aparecer. Vindo ainda dessa ponta aqui, nós temos uns halteres aqui pra gente fortalecer a musculatura. Treina a fúfala. Tem um Powerball genérico aqui. Roda a bolinha, fúfala. Também pra fortalecer a munheca. Lá ele. E... Tem um... Tem um pintinho aqui. Ele mandou um lá ele, cara. Na verdade eu trouxe um pacco, mas não achei. Então ele serve como Rubber Duck Debugging. Você pergunta pra ele, você fala as coisas pra ele, ele te ajuda a resolver os códigos. Tem um cubo mágico que eu tava organizando, tava resolvendo ele pra gravar aqui e acabei... Lembrei que... Na verdade lembrei, eu esqueci como resolver a última camada. Faz um tempo que eu não resolvi e acabei esquecendo. Resolve, fúfala. Aqui tem um Funko Pop do Doug Funny. Caraca ali! E... É o Doug Funny, mano. Caralho, mano, o Brunão, você é dev e 30 a mais, cara. Acho que a geração nova não conhece o Doug Funny. No caso, é o meu apelido aí desde a infância, o Bruno Funny, né, no caso. Caralho, então é isso, porra. E... Aqui tem um microfone da HyperX, que eu uso pra as reuniões e pra jogar também. Pra comunicar com os loucos na internet. O bom dele é que ele tem um mute rápido aqui. Só tocar ele e ficar muda. Você é bom, você é bom. É... Tem uma Alexa aqui atrás. Iiiiih! Que é basicamente pra automatizar lâmpadas e saber a hora do dia. E saber se vai chover ou não. A utilização da Alexa dele é pra saber a hora. Porra, não tem relógio no seu computador, não, caralho? Ah... Saber a hora. Caraca, mano. Ai, 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 cara. Eu vou nem comentar nada, não. E a temperatura? Tem um carregador sem fio aqui, que eu uso pra carregar esse celular, aqui. É... Que é um Galaxy S20 FE. Aí, pelo menos ele é Samsung. Tropinha da Samsung, aí sim, porra. Esse carinha aqui... Você odiaiai, fone é coisa de Nutella. É... Da Baseus, se não me engano. Ah... Baseus, é. Então, funciona bem. Zeru, Alex, pra isso. Fácil. Aqui, temos o famigerado 8-bit Doe Ultimate, né? Um controle muito bom aí. Apesar de que os jogos que eu tenho jogado recentemente é tudo FPS, então... Teclado de mouse, basicamente. Então, não uso tanto. Aqui, nós temos esse HyperX, que eu não lembro o modelo. Deve ser um Cloud Stinger, não lembro. Fica aí, pra quem sabe. É um... Ele tem um microfone aqui, que eu não uso. Depois eu uso aquele ali. Aqui tem um mini coçadorzinho de costas, né? Que eles... Ele é... Vulgo Coça C Sharp, tá ligado? Esse aí é pra coçar o C Sharp. Ele estende aqui, pra você se coçar, onde você não alcança. O C Sharp. Vamos pra garrafa d'água, pra se hidratar. Inclusive, essa aqui tá acabando. Sempre se hidratando. Obviamente que eu não compro uma garrafa d'água, né? A gente usa só o Involucro e enche do filtro. É mais barato. Caralho, que caraculto, mano. Involucro. Que que é isso, cara? Temos aqui alguns remédios. Que a idade vem chegando e... Todo programador, mano, tem caixinha de remédio perto, cara. Porra, tem tudo que precisa ali, cara. Tem uma sertralinazinho, tá ligado? Tem um Dorflex. Tem um inchaque. Porra, cara. Quando você abusou da sua saúde durante mais de 15 anos? Colírio... Ai, olha lá. Olha o colíriozinho. Colíriozinho entregou, mano. Ele é back-end. É o deve que 4h20 ele tem que fazer uma pausa. Abusou da sua saúde durante mais de 15 anos? E também cobrar aí, né? O preço. Então, temos uns remédiozinhos ali pra eu tomar. Você escolhe ou a sertralina ou a medicina alternativa, né, papai? Você pode escolher, né? Aqui em cima, né? Temos uns... No apologia. O gigantrecos. Aqui tem um laptop que serve como... Na verdade, como DVR. Roda um Ubuntu Server. Que roda esse aplicativo que conecta nas câmeras. Cara. Meio que tem um mini... Porra, rico pra caralho. O cara não tem um DVR, não, mano. O cara usou um laptop, um computador notebookzinho pra fazer parada das câmeras. Caralho, mano. Tem Big Brother aqui em casa, então serve pra monitorar as câmeras ali. Porra nenhuma. Sabe pra que que serve usar pra câmera? Pra saber se é o cara do Mercado Livre que tá na frente de casa ali, porra. Pra saber se tá chegando. Compra a encomenda e você fica com a câmera olhando o tempo todo pra ver se tá encostando naquele carrinho do Mercado Livre. E gravar. E aqui nós temos um roteador da MicroTik. Que pra quem usa aí, quem já usou o MicroTik OS, sabe que dá pra gerenciar basicamente todas as camadas do TCP e IP. Se não todas, com grande parte dela. Pouco fio. Fio pra caralho. Eu não uso o Wi-Fi dele. Eu uso esse daqui. Cara, é raiz. É pouco LED e muito fio. Você tem os kits de robótica aqui que estão um pouco empoeirados. Um pouco muito empoeirados. Arduino. Pode ter falta de tempo. Arduino é fofo. E tem uma memória RAM sobrando aí, dando sopa. Que é da máquina daqui de baixo. Só que aí eu comprei todas iguais. E acabou ficando. Ih, não tem LED assim, olha lá. Falei que não tinha LED, olha lá. Esse computador, ele é um Ryzen 5 3600 com 32GB de RAM, um SSD de 1TB da Western Digital e um HD de 2TB normal também da Western Digital. 7K. O plato de vídeo dele é uma GTX 1660. Não é cara, hoje em dia ela tá mais ou menos 1500. E até o momento ainda tá aguentando jogos em Full HD aí. O chat, quanto que vale esse setup dele, esse gabinete aí? Essa configuração que ele passou aí? Mais de 10? Que isso? Cara, eu ia chutar um 7 pau, mano. 1GB de SSD, cara. 4K? 13, 5, porra. É foda, hein, galera? 5, 6, 500 reais. Porra. Tranquilamente. Então, essa placa aqui... Pô, eu vou montar um PC gamer pra mim, cara. A Radeon é 6400XT, se não me engano. E eu ia colocar as duas aí. Minerar a Bitcoin essa aí. Fazer a Radeon e a NVIDIA pro Windows. E aí, a ideia era porque a Radeon, ela tem compatibilidade 100% dos drivers pra Linux, né? E a ideia era essa, ter uma placa dedicada de gráficos pro Linux pra não ter problema de driver nem nada. Acabou que não funcionou porque a minha fonte é só de 500 e não aguentou as duas juntas, né? Então, eu fiquei ela sobrando aí. Ah, claro. Pra tornar esse setup mais Nutella, eu imaginei o Desk aqui. Onde eu uso esporadicamente. Pra trabalhar com a coluna eleta. Pra trabalhar em pé. Então, puxa ali. Monitor um pouquinho pra frente. E dá pra trabalhar um pouquinho em pé, fazer o sangue circular. Porra, tava bom até agora, mano. Vou estar sentado também, não vai bem pra saúde. E aí, quando passam os incríveis cinco minutos, a gente para e senta novamente. Cinco minutos? Porque ninguém é de ferro, né? Ele faz um pomodoro, mano. Ah, como vocês falaram, mas temos o Alex aqui, né? E não podia faltar pra coroar. Aham. Pro que ela foi feita, basicamente, né? Alexa, ligar LEDs da mesa. Puta que parra. Temos LEDs aqui. Porra, Bruno. Que, na verdade, eu uso só nessa cor meio tom amarelado. E não uso RGB. Decepcionante. E também não uso o tempo todo ligado. Só uso a noite. Pra não cansar muito a vista. E eu desligo a luz do quarto. Inclusive, eu queria uma rotina pra isso. Que seria, Alexa, modo espaçonave. E aí, fica só os LEDs. Elon Musk. Com esse mood, com esse clima aí. Elon Musk. Mais relaxante pra você programar. E dá até um ar meio retrô aqui, com esse tom de amarelo. E é isso. Bom, vamos botar aqui a Alexa, modo quarto normal. Alexa. Alexa, modo quarto normal. E é isso. Deixa eu esquecer mais alguma coisa. Ah, tá, tem suporte aqui? Cotonete pra caralho. Eu uso pra colocar esse celular aqui. Eu uso como webcam. Pra reuniões ficarem um pouco melhores, às vezes. Esse é o uso com o Droidkex. Com o aplicativo que transforma o webcam. Em um... Eu uso o celular em uma webcam. O que mais? Aqui na cabeceira, nós temos um mini ventiladorzinho. Como tá inverno, ele tá servindo já. Não ventanada essa porra, cara. Um motor de carrinho. Ligado numa palheta de alumínio. Tem um adaptador de energia USB aqui. Um extensor de energia, na verdade, né? Um power out light aqui. Universal. Com... Agora a saída dos USBs pra recarregar coisas, etc. Cara, é fio pra caralho, mano. Adaptador de energia também, da Baseus. Que eu uso pra carregar esse celular aqui. E o laptop também, ele é 65 watts. Tem esses dois fones de ouvidos aqui, que eu uso também bastante durante o dia pra trabalhar. Atualmente eles estão carregando aqui. Um é um fone de ouvido da Huawei. Que eu não vou lembrar o modelo, mas devo colocar aí. Na tela, se não der preguiça, eu só vou lembrar. E esse daqui é um fone de ouvido da JBL. É um 125BT. Que também é muito bom. Já a quinta unidade que eu tenho dele, não sei o que é ruim, mas é a topia. E... Mano, a Paula Moraes, cara, você tá sumida, mano. Muito tempo você não aparece no chat, porra. E, claro, os companheiros aqui. Se ele capotar nesse quarto, ele se enforca nos fios. A Mano, a Paula mandou. Tem uma cudeuzinha aqui. Uma outra ali. E, normalmente, tem mais um labrador que eu tive que fechar pra poder gravar tranquilo, não ter som lá de fora. Que também fica aqui comigo. Enquanto eu tô trabalhando. É... Cara, no final eu acho que é isso, gente. Aguinha pra limpar de spray? Aqui tem uns apetrex. Mas não vale a pena mostrar. São budigangas que tem... No final das contas. Seu setup não é asteric. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do setup. E é bem simples, mas... Não precisa de muito pra programar hoje em dia. Na verdade, só o laptop e um fone de ouvido e mouse já serviria de bom tamanho pra programar hoje em dia, né? E é isso aí, gente. Forte abraço. No final ele mandou um apio ainda, né? No final ele ainda mandou um apio, cara. Ó, muito bom, cara. Nota 5. Seu setup tá sem Nutella. Você tem fio pra caralho, mas você tem LED. Se eu não tivesse o LED, cara, seu setup era raiz, papai. Então, fica aí meu veredito pro teu setup, mano, Bruno. Não.